E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo que ele é até famoso na Google Play, né, chamado Good Night Story, ou A Boa História de um Cavaleiro, né, e eu acho interessante, falei, poxa, é um jogo que eu nunca trouxe um estilo parecido no canal, e é um jogo famoso, então caso vocês curtem, né, esses jogos mais famosos, assim, da Google Play, e também desse estilo de jogo, comenta aí, fala que gostou, que quer mais, que eu procuro mais, ou se recomendo mais jogos parecidos desse aqui também, beleza, que eu gravo, é um jogo que tá em português, parece ser bem engraçadinho, fala que tem bastante piada, a gente tem, então, tipo, são os cavaleiros aí, tomando cerveja e tudo mais, como o jogo fala, né, uma boa história de cavaleiro, provavelmente vamos contar aqui alguma história de algum cavaleiro, então é um joguinho, ó, tem umas historinhas, mas não tem legenda, não? Tá, mas olha só, dragões quentes, o jogo pelo menos tá em português, né, e daí é um jogo que a gente tem que fazer essas fusões aqui, eu não joguei nada, então eu vou aprender aqui agora, ó, onde, onde estou? Tá, clica pra continuar, cavaleiro pune, estás nas masmorras, o bichinho falando, vamos continuar aqui, é uma pequena bolha intempestiva, certamente despachá-la não vai ser um problema, a bolha deve ser esse bichinho aí, um duende? O que me aconteceu na noite passada? Bebeu demais, cara, boa pergunta, agora conecta eles, né, no caso dos foguinhos aqui, para dar um soco, obedece a mão branca, então beleza, legal, olha que bacana, cara, é tipo aqueles jogos, né, que eu já gravei no caso de merge, né, de misturar as coisas, só que aqui você mistura pra atacar, lá você mistura pra ficar mais forte, tá, então vou misturar aqui agora os gelos também, Tá, então qualquer coisinha que a gente fizer aqui parece que os ataques são os mesmos, só que a gente vai liberando armas depois, né, as cadeias podem ser feitas na diagonal, olha que legal, olha que bacana Ah, olha, rapaz, daí quanto mais mistura você faz, mais golpes você dá, pelo visto, quando este contador chegar a zero, essa aranha vai te atacar, então beleza, é por turno, e na vez deles eu posso juntar os escudos, bacana E daí ela fica, eu trato disto, rapaz, não tomei dano nenhum, acaba com ele, cria mais cadeias e acaba com essa criatura, beleza, então, olha isso aqui, hein, meu Deus, olha, olha, olha o fundinho que ficou Tomou papuda, gostei do jogo, curti, realmente, curti, esse jogo aqui tava, né, em mais um dos dias aí que eu sempre fico horas procurando jogos, né, muita gente pergunta como é que eu encontro tanto jogo legal, pessoal, eu fico muito tempo Todo dia eu olho um pouquinho a Play Store, a Google Play, no caso, né, agora chama Google Play, e eu fico horas mesmo procurando, e fico salvando jogos aqui na minha lista Jogos que você se recomenda, eu também salvo, daí eu vou testando, e os que eu vou curtindo, né, quando eu jogo um pouquinho, é, eu gravo, eu posto o vídeo, no caso eu sempre gravo, né Eu sempre começo a gravar, e daí eu vejo, poxa, legal, agora esse aqui, eu tô curtindo, ou seja, esse vídeo tá saindo, se eu não tivesse curtindo, esse vídeo não teria saído, não estaria saindo agora, no caso E vocês não estariam assistindo, então eu fico muito tempo procurando, e tal que vocês gostem desse jogo aqui também, assim como eu tô curtindo Beleza, achei que eu ia abrir uma pagandazinha pra ganhar mais dinheiro, não sei pra que serve o dinheiro aqui, mas vamos avançar Olha só, ganhei uma conquista, são vários, várias fases, nossa, muita fase, olha isso, galera, o tanto de fases que, meu Deus do céu É lógico que eu não devo chegar até a última fase aí, mas posso fazer mais vídeos se vocês quiserem, mas é um vídeo que eu tô mostrando um jogo novo pra vocês, novo pra mim, no caso, né Então, ó, o objetivo aqui é derrotar 3 monstros Tá, vamos combater Ah, recolher saque Quando é que eu vou ganhar minha espadinha? Então, beleza, minha rodada possa ser normal Daqui a 3 ele vai atacar Imaginei um duende? Demasiado sumo de orque faria isso Então, em português de Portugal, né, demasiado seria, tipo, muito, né Sumo? Não sei o que significa sumo Mas enfim, vamos continuar aqui Para terminar o nível completo dos objetivos Caveiras são monstros deixados para... Ah, tá, tem que derrotar 3 monstros Então, ó, vamos juntar isso aqui já de cara, ó Tu, 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 tu Olha lá, plau, pum Pai Haha Sou eu de novo Ó, tem... deixa eu ver O foguinho que de novo é mais forte, ó Tem 5 dele Ok Não derrotei? Então sou eu mais uma vez Eu vou juntar esse verdinho aqui que eu não vi ainda Na verdade, eu vou juntar o verde não, pessoal Ó, fazer isso aqui Ah, tá, beleza Achei que eu não ia atacar Que agora eu vou fazer uma... nossa Olha isso, tipo, Batman Para aí mesmo Não queremos que percas a tua marcação do corte de cabeça Oxi Olha o que eu vou fazer aqui, pessoal Tu, tu, tu Olha, olha isso, galera Olha isso, vamos ver esse combo aqui Nossa, deu um cascudão E os golpes vão mudando sim Tipo assim, nossa, olha isso aqui agora, então Meu Deus Olha isso, galera Ah, não, o golpe é o mesmo É a quantidade, a quantidade de coisinha que você usa Ele dá um tipo de golpe diferente Matar a X1, meu irmão Prepara-te para morrer Beleza, então Vai me matar? Então, ó Segura essa aí, camarada Ah, ali em cima eu mostro o dano que eu vou tirar dele Ó, 24 Faz metade da vida dele Aqui agora Olha o gelinho de novo, ó Dá a voltinha aqui Oh, 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 oh Matei Tomou Tem mais um? Ah, e ali em cima eu mostro também, olha lá A vantagem O rosto tem vantagem no azul Azul no... 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 no laranja Que é o fogo, né E o fogo no verde Que é tipo a grama A casa que é o veneno, né Ataque o baú para... Tá, tá, para abrir o tesouro Ahn... O que que eu posso usar aqui? Tá, acho que isso aqui é bom Ok Nem precisa de usar o escudo agora, pessoal Ah, é um golpe só que ele dá Oh, conseguimos a primeira espada Enferrujado, mas é espada, né Tá ótimo Tá maravilhoso Ganhei aqui Ok, um dinheiro, né Bom Dinheiro na real não foi tão bom assim, não Não é 500, é até que é bom Mas vamos dar um ok aqui Ah, a gente evolui também Eu vou aumentar meu ataque, cara Isso aí Beleza Aumentei o ataque Ah, afiar as espadas Encontraste uma espada enferrujada Equipa tira com as suas armas para enviar Dor E tétano Porque a espada é enferrujada E daí quando você corta, né Enfim, você cortou a mão em um... Sei lá, no arame farpado E tá enferrujado Procura aí, né Um médico, alguma coisa Toma uma injeção antitetânica aí, né Porque... Isso pode prejudicar a sua saúde Escolhe equipar Ok, então equipar a espada aqui Ela dá mais 5 de HP Mais 1 de dano, né E... Ok, é só isso Atualizar Eu posso melhorar ela também Ah, não tem dinheiro Muito caro Vamos voltar E vamos aqui pra terceira fase E agora tem que... Ah, agora tem que vencer dois inimigos E eles são desse... Desse... Como é que fala? De veneno, né Vamos dizer assim Ah lá, tá vendo? Aqui aparece o... Ou seja, o que é forte contra eles É o fogo Cérebros É um zumbizinho agora Esse zumbi quer comer o teu cérebro Coitado, não é? Não é um grande lã Tá me chamando de burro, gente Olha aí Oxi Alguns monstros têm uma fraqueza Agora quem vai explicar a fraqueza lá Escolhe um ataque que é forte Contra a sua fraqueza O fogo aqui, ó Completinho Vai duplicar os... Olha só Quase matar ele, ó Nossa, olha se pode pegar ele no fogo Que legal Ah, mas ele deu socão, ué Aí não Eu de novo? Será que só as duas? Ah, as duas não funcionam, não Tá, eu vou ter que usar um aqui É, eu não queria usar esse veneno aqui Porque eu posso fazer uma fusão muito boa Vou usar o gelo aqui então, pessoal Eu sei que eu preciso matar ele Nossa, arranquei a cabeça do bicho Eu quero usar esse daqui Nossa, olha o tamanho desse aí Eu esmagar, cavaleiro pequeno Estavas a prestar atenção antes? Só para o caso de ter que explicar outra vez Tá, cara, eu sei Mas eu não tenho fogo aqui agora pra usar Infelizmente, eu vou ter que, tipo, gastar isso aqui, ó Olha isso aqui Vou ter que gastar isso aqui tudo Vai tirar pouco, tá vendo? Tem mais aqui Mas eu posso liberar o fogo Não liberei Mas... Tá, ainda É a minha vez Então vamos aqui E agora é a vez dele Eu vou usar o escudinho Tirei até bastante dele, ó Vem cá, cara Me ataca, me ataca Uhuhu Perdi nada de vida Não consigo fazer ainda o fogo Então vamos juntar aqui, ó Esse gelinho Vai tirar um HP bom dele Próximo golpe agora eu consigo derrotar Inclusive eu vou derrotar ele com o próprio... Própria vantagem dele, pessoal Olha aí Tomou Perdeu a cabeça Ih, mais um bausão Mais um bausão O bausão vai ser... Com... O foguinho agora, né Nossa, o tanto de escudo Se eu usar o escudo, não tem como, né Ele vai se defender Imagina, ele bate com o escudo Seria interessante Força abençoado O teu herói foi atualizado Curti, hein Gostei Bom, como eu vi que o dinheiro é pra fazer upgrades, né Acho que eu vou ficar assistindo propaganda sim, galera Ok A misturar cervejas agora Tá, coisa nova? Eu não sei Eu posso aqui agora fazer upgrade? Eu posso fazer upgrade aí Boa Se tiver desouro suficiente, pode clicar Ok, eu quero Beleza Nossa, é muito caro que ela ficou maior Eu fiquei mais forte agora Boa, galera Ó, estamos quase chegando no barzinho ali que tá fechado Agora os inimigos são de fogo e de... Vamos chamar isso aqui de... De... Sei lá Magia negra? Eu não sei Mas olha aí Olha a múmia Recolhe... Ah, legal Eu tenho que conseguir chave ainda Leva para... Hã? Leva para fundo Para... Ah, entendi Tem que fazer isso aqui? Eu sou obrigado a fazer? Ok Mas isso aqui é para me curar, né? Tá, muito bem Conseguiste e consegue agora mais duas Beleza Uma dica Recolha quando a tua saúde baixar Beleza Bom, então ó Esse item tem desvantagem ao verde E eu não tenho verde nenhum aqui agora Olha que beleza, hein? Ai, gente Então vamos usar o fogo Aqui, ó O fogo tem vantagem contra o... Tá, beleza De boa Tomou Eita, quase morreu E... Vou usar isso aqui, ó Que a chave vai cair também ali Eu matei? Não matei Bom, mas agora eu tenho... Não tem escudo Ferrou Ferrou Eu vou apanhar muito Se eu fizer isso aqui Ele se defende? Ai, achei mais um ataque Acho que quando eu uso escudo Ele me ataca automaticamente É isso? Olha o bicho Tu não podes passar Não posso Vamos ver se eu não vou passar então, meu irmão Obtei rapidamente Ressante antes que o monstro... Nossa, é um monstro forte Tem vida infinita, pessoal Ferrou muito Ferrou demais Vai, junta aqui Eu preciso de mais chaves Meu Deus do céu Nossa, mas aí ferrou demais, galera O que eu faço? Socorro Aqui Aqui, ó Boa Tá, mas se eu não fizesse aqui rápido Eu vou morrer Caramba, galera Tô... Tô... Tô muito tenso Calma aí, coração Beleza Aqui, 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 aqui Ele ia me atacar, não? Ah, então... Ah, tem muitos rodados, pessoal Olha só Daqui a três rodados Só que ele ia me atacar Até lá eu consigo Bastante coisinha aqui Aqui, ó Faz isso aqui Beleza Por quê? Porque eu preciso Daquele foguinho ali Então desse aqui Olha lá Boa Vou conseguir Aê, moleque Vou conseguir escapar da masmorra Isso aí Pegou a chave Mete o pé Tá ligado, meu irmão? Muito bom, cara Muito bom Banda de dinheiro Que eu vou conseguir O dinheiro é sempre parecido Eu não vou assistir devaganda, não Aumentar mais ataque Eu não tô apanhando até agora Então vamos deixar nosso boneco mais forte Pra eu conseguir derrotar Com menos golpes possíveis, né? Assim, vai dar pouquíssimos golpes Pra derrotar E eu consegui Ah! Que beleza Uma arma nova Que é melhor Vai dar mais... Nossa, muito mais ataque Só que perde... Ah, eu acabei de fazer upgrade Pra ganhar essa arma Eu tenho que comprar ela Nossa, eu não tenho É, mas 10 mil Não é muito caro não, pessoal 10 mil não é muito caro não Vou aumentar bastante Meu dano, né? Vamos... Vamos comprar esse aqui, então 3,57, né? Olha o que eu não faço Por vocês, hein? Vou comprar esse aqui, então E eu consigo melhorar ele? Consigo melhorar ele ainda, pessoal Vou melhorar então ele aqui, ó Deixar mais forte ainda E, ó E não se esqueça Deixa o like aí Pra, né? Me motivar aqui Porque em alguns jogos Eu gasto dinheiro Pra conseguir mostrar As coisas pra vocês E comentem aí embaixo Frases, né? Que tenham, né? Palavras... No caso, a palavra Cavaleiro, beleza? Cavaleiro Não é cavaleiro Cavaleiro Já expliquei em vídeo É diferente de cavaleiro Beleza? Cavaleiro, por favor E... Olha só você ver o que tá no título aí Cavaleiro Do jeito que é escrito no título Ok? Vamos lá nessa quinta fase, então Olha aí A bigorra na martelo Só falta Querer me vender outra arma Não tenho dinheiro Preciso de uma bebida Estou a ter um dia mal Não, preciso de uma bebida Temos sumo de orcs Espremido na hora Eu aceito sumo de orcs Não, obrigado Então, alguma notícia do reino? Vamos ver isso aqui Um dragão irritado Raptou a princesa Eu pensei que os dragões Eram criaturas pacíficas Eu como dragões É pequeno almoço Não Não quando algum cavaleiro Aí, cavaleiro Tem que escrever cavaleiro Tá vendo? Cavaleiro Rouba uma joia da sua toca Roubar um dragão Isso é uma loucura Você é um bom cliente Obrigado por não me roubar Na ponta da espada Ok Beleza, me deu mil moedas Por ser um cavaleiro do bem Vamos dizer assim Como medida de precaução Por favor, aceite essas moedas Uou Obrigado Opa, gostei E esse presente aqui em cima? O que é isso aqui Que vai liberar pra nós? Grande mistério Mas não é Ih, acabei de Acabei de gastar dinheiro Eu tô ganhando um monte de dinheiro Agora, pessoal Mas não tem problema não Acho que esse inimigo Quando não tem nada aqui, né É inimigo neutro Qualquer um dos ataques Vai tirar bastante HP deles, né Então, criar monstros Olha a fase do Mario Do fundo Os canos do Mario ali Beleza Livre dessas masmor Ah, livrei dessas masmor Escapou lá E agora estamos aqui Do lado de fora Doces herói Embalagem brilhante por fora Pegajosos por dentro Tá, vamos fazer o que E esse Essa terra aqui Pra impedir meu ataque Ele Tem desvantagem a fogo, pessoal Então Já vamos chegar aqui como? Queimando o bicho Olha o tanto de vida Que eu vou tirar nele com 3 só Porque eu tô muito mais forte agora Beleza E agora eu vou usar O gelo Vai tirar bastante HP dele também Boa Matei esse otário Nossa senhora Cortei no meio Cortei no meio Esse é neutro O Angry Bird Ei, levaste os meus ovos Eu não, você tá doido Um bacon e ovos O meu favorito Eles são neutros, né Então eles não tem Qualquer coisa que eu usar Vai tirar bastante HP Então o que eu vou fazer? Já vou embrasar aqui, ó Toma Tem que derrotar os dois, né Tipo assim É Um de cada vez, no caso Aqui também Pra matar esse daí Vai sobrar só o Angry Bird, só E eu vou usar Eu não tenho escudinho, né Mas posso atacar ele ainda Então bora fazer isso aqui, ó Nossa senhora Vou quase matar Não vai, não vai ser dessa vez Pera aí Olha isso, galera Meu Deus do céu Nossa senhora, hein Pensei rápido Ainda tem mais um É o baú, né Vamos usar o foguinho Boa, cara Pensei rápido ali na hora Ainda bem Consegui mais um de defesa Legal Evoluir Mais um nivelzinho Que eu peguei Vou ter mais um ponto Pra distribuir E vamos colocar mais em força, pessoal Mais em força E eu acho que vale a pena Sem esse tipo de propaganda, hein E vamos finalizar o vídeo aqui agora Colocando mais um de ataque E jogando mais uma fase, né Ataxar Camponês, é isso? Bom Deixa eu ver se posso fazer Mais um upgrade aqui na minha arma Eu tô com bastante grana aqui agora Eu consigo Melhorar ela então, pessoal Deixar ela mais forte ainda Pra conseguir derrotar os bichos mais Olha o dinheiro que sobrou ali 666 666 Vocês viram isso? Ô louco, hein E agora tem inimigo neutro E um desse verdinho Dragões Vou jogar contra dragões agora Olha, estamos na floresta, hein Ah, mas um cavaleiro És tu Pode pagar pelos seus insultos Você tá doido? Não fiz nada Tu pode ter comparado a sua espada A um macarrão mole A noite passada Não tô Os vamos para, seu otário Ó, olha um Não sei o que é isso Toca para explodir Olha que legal Tá Olha isso, cara Ele faz uma fusão De todos os negócios em volta E ataca Para ganhar mais Olha, fazer uma cadeia longa Beleza Ó, ó, ó Ah, jogo Ali embaixo também dava O gerente também dava O jogo aí me trollou agora Eu consegui mais um Que derrota é ele? Fácil É mais uma fase de tutorial, né, galera Olha a gosma Cara, eu vou usar isso aqui Olha só Ela não tirou tanto assim Ih, problema que ele E se eu fizesse isso aqui? Eu sei, né Mas olha só, pessoal Tem muito dele Vou tirar muito HP dele usando isso aqui Awesome Awesome Incrível Chocrível E vamos lá Finalizar no foguinho Nossa, olha o dano de fogo nele, pessoal Muito alto, moleque Overkill Errotamos mais um, galera Mais um Estamos quase evoluindo de novo Deu bastante experiência E é isso Para vocês terem gostado desse jogo Esse vídeo Se quiserem mais Eu posso fazer mais Vou deixar bastante like Mostrar para os seus amigos Compartilha o vídeo aí Com a galera que curte jogos Para celulares Principalmente, né Mobile Mobile Porque esse canal aqui, né 95% dos jogos que eu gravo São para celular Ok? Celular, tá? Enfim Jogos mobile Obrigado Um bom apoio Um beijo Um abraço Até mais Fui E aí